Olá tiradores, sejam bem-vindos ao canal Shuler e eu estou aqui hoje para cumprir a promessa que eu fiz ontem para vocês no vídeo que eu cumpri o desafio do Charles Dias de trazer um desafio meu para vocês. E o meu desafio eu vou chamar de desafio do 1,90 e eu vou mostrar para vocês porquê. Será um desafio também feito a 10 metros, que vocês deverão montar a bancada de vocês a no mínimo 10 metros de distância do alvo, carabina de ar, mira aberta, carabina de mola, tá bom? Não pode PCP, não pode nenhum outro tipo de carabina. Então, carabina de mola, mira aberta, sem apoio. E por que desafio de 1,90? Porque nós temos aqui essa régua montada para vocês, onde eu tenho 5 moedas, indo de 5 centavos a 1 real, totalizando 1,90 e o desafio é dar um tiro em cada uma das moedas. apenas 5 tiros vocês vão ter, ok? Então não vai poder dar mais e vamos ver quanto que a gente soma em reais nesse desafio, ok? Com relação à tomada, vai ser ou nessa posição que eu estou mostrando aqui para vocês, onde mostra a bancada e o alvo, ou vindo de trás para frente, mostrando também a régua de moedas e vocês no alvo, beleza? Vamos lá então, eu vou mostrar como é que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês do desafio do 1,90. Estou utilizando aqui a minha cometa Fênix 400 nesse desafio. 1, vamos lá. 1, vamos lá. 1, vamos lá. 1, vamos lá. É isso aí. Vamos lá ver o resultado, pessoal, para vocês verem. Será que eu fiz 1,90? É difícil ver algumas delas na régua de madeira, mas eu acho que foi possível sim, eu acho que eu consegui sim. Então vamos lá. Vamos ter uma ideia aqui. Olha, na de 5 centavos, o chumbo ficou preso nela. Atingiu, atingiu, atingiu a de 10, atingiu a de 25, ok? Atingiu aqui a de 50, se vocês verem, vai dar para ver um levegero amassadinho, de 50 mais resistente, mas ó, pegou bem aqui na de 50. E atingiu a de 1,00, e atingiu a de 1,00, bem em cima do 1,00 aqui. Vocês vão ver que tem um amassado bem em cima do 1,00, que foi onde pegou o tiro. 1,90, pessoal. Então, vamos lá, vamos ver vocês, se vocês também conseguem fazer aí o nosso desafio com 1,90. E aguardo o vídeo de vocês, vocês têm até segunda-feira, meia-noite da semana que vem, para colocar aí nos comentários o vídeo de vocês, mostrando sem cortes, pessoal, do jeito que eu mostrei aqui o desafio do 1,90 a 10 metros, com uma carabina de ar, mira aberta, de mola, pode ser gas-ran também, mas tem que ser uma Springer, sem apoio. Vamos lá, pessoal, está lançada a brincadeira. Bom, se vocês gostaram do vídeo aí, não se esqueçam de clicar em joinha para ajudar o canal, se inscrevam para receber em primeira mão as novidades, e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri